A gente vai começar a cerimônia de premiação, então eu queria muito agradecer, primeiro a direção do School Mark por abrir esse espaço para nós, a nossa intenção é continuar e fazer todo ano, se possível mais ou menos nessa mesma época, esperamos contar com vocês todos novamente, espero que tenham gostado do nosso espaço, da nossa casa, sejam muito bem-vindos sempre, um agradecimento especial aos pais, que eu sei, eu também sou mãe de competidor, né? Sei que não é fácil passar aí o final de semana todo, mas vale muito a pena, né? Esses pequenos são tudo na nossa vida. Agradeço aos organizadores, o Marcos, o Felipe, cadê o Fê? Oi, Fê. E, claro, o Ronan, o delegado, que cuida de tudo, para que tudo saia da melhor forma possível, né? E é isso, vamos lá premiar, a Aninha quer falar uma coisinha? Bora lá. Só agradecer mesmo a presença de todo mundo. A Cecília nos trouxe no início desse ano esse projeto, para a gente foi um desafio, porque a gente não sabia muita coisa sobre o campeonato de povo mágico e, ao mesmo tempo, foi encantador. Quando a gente conseguiu conversar mais sobre, foi muito bacana. Então, faço das palavras delas minhas também, agradeço a presença de todos, espero que todos tenham se sentido muito bem-vindos à nossa casa, estamos aqui e pretendemos acolher aí, futuramente, outros campeonatos de vocês também. Obrigada, viu? Eu também queria agradecer, muitos agradecimentos, né? Agradecer principalmente aos competidores e aos pais e acompanhantes que vêm prestigiar esse evento. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Agradecer a Escomarca, a Cecília, Felipe, todo mundo que fez parte da organização, o Marcos também. Agradecer a ABCM, tá? Por disponibilizar os equipamentos para a gente, a WCA, por me enviar para ser o delegado aqui. E é isso aí, chega de agradecimento, vamos premiar, né? A gente vai começar a premiação com 5x5. Em terceiro lugar, com uma média final de 1 minuto, 41 segundos e 84 centésimos, Caio Sato. Em segundo lugar, com a média final de 1 minuto e 26 segundos, Vicenzo Guerino. Em primeiro lugar, ficou o Lucas de Chiro, só que ele já teve que ir embora, não, tá, pessoal? E é isso aí. Próxima categoria, é o 4x4. Em terceiro lugar, com uma média final de 44 segundos e 99 centésimos, Giovanni Rubinho. Em segundo lugar, com uma média final de 38 segundos e 76 centésimos, Vicenzo Guerino. Em primeiro lugar, também, o Lucas de Chiro, teve que ir embora. Agora, a categoria Mega Mix. Em terceiro lugar, com uma média final de 1 minuto e 18 segundos, Vicenzo Guerino. Em segundo lugar, com uma média final de 1 minuto e 13 segundos, Caio Sato. Em primeiro lugar, também, o Lucas de Chiro teve que ir embora. Próxima categoria, Square One. Em terceiro lugar, Lucas de Chiro, que também foi embora. Ah, não, é o mesmo? É o mesmo. Em segundo lugar, com uma média final de 17 segundos e 84 centésimos, Felipe Cardinho. Em primeiro lugar, com uma média final de 7 segundos e 66 centésimos, com um recorde mundial no tempo único de 5 segundos e, de média, também, 6 e... 73 centésimos, com um recorde mundial no tempo único de 6 segundos e, de média, também, 6 e... Agora é a categoria Escúbio. Em terceiro lugar, com a média final de 6 segundos e 43 centésimos, Felipe Cardino. Em segundo lugar, com a média final de 4 segundos e 95 centésimos, Caio Sato. E o campeão da categoria Escúbio, com a média final de 4 segundos e 13 centésimos, Vicenza Birena. Em terceiro lugar, com a média final de 4 segundos e 47 centésimos, João Maiali. Em terceiro lugar, com a média final de 4 segundos e 35 centésimos, Felipe Cardino. E o campeão da categoria Piramides, com a média final de 4 segundos e 13 centésimos, Vicenza Birena. O campeão da categoria Escúbio. Obrigada. Anwaria. No favor de eles 좋은 num quarto lugar. Uau! Está ligado. Agora é a categoria 3x3 vendado, tá? O primeiro e o segundo lugar foram embora O primeiro era o Fábio De Rose E o segundo era o Lucas de Chile, tá bom? E aí, terceiro lugar Com um tempo final de 4 minutos E 36 centésimos 30 segundos Vincenzo Guerino Nossa, tem que ser o vendado Agora é a categoria 3x3 com uma das mãos Em terceiro lugar Com uma média final de 17 segundos E 69 centésimos Vincenzo Guerino Em segundo lugar Com uma média final de 16 segundos E 59 centésimos Pedro Ruiz E o campeão da categoria 3x3 com uma das mãos Com uma média final de 12 segundos E 99 centésimos E o Yuri Grandia E o Yuri Eu tenho que ficar com a emelha Agora a categoria 2x2. Em terceiro lugar, com uma média final de 3 segundos e 45 centésimos, Caio Sato. Em terceiro lugar, com uma média final de 3 segundos e 27 centésimos, Adriano Matuba. E o campeão da categoria 2x2, com uma média final de 2 segundos e 55 centésimos, Vitianzo Guerino. E o campeão da categoria 2x2, com uma média final de 3 segundos e 25 centésimos. Agora, pessoal, a gente vai premiar algumas pessoas que se destacaram durante o campeonato, mas que na categoria não é oficialmente premiada. Primeiro a gente vai começar com o 3x3 feminino. Só teve duas meninas. E aí, em segundo lugar, com uma média final de 1 minuto e 14 segundos, Amelie Fiorananti. Em primeiro lugar, com uma média final de 2 segundos e 14 centésimos, Julia Mello. Mais uma categoria. Em terceiro lugar, em terceiro lugar, Amelie Fiorananti. Em segundo lugar, Fabrício Medeiros. Em primeiro lugar, Caio Sato. Agora é a categoria dos mais experientes. 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 Em terceiro lugar, Robson Semolini. Em segundo lugar, Fabrício Medeiros. Em segundo lugar, Fabrício Medeiros. Agora, a categoria principal, 3x3. Em terceiro lugar, com uma média final de 9 segundos e 71 centésimos, Caio Sato. E o grande campeão da categoria principal. E o grande campeão da categoria principal, com uma média final de 8 segundos e 69 centésimos, Yuri Granjeiro. E o grande campeão da categoria principal. É isso aí pessoal. Encerramos por hoje. Obrigado pela presença e esperamos vocês nos próximos campeonatos. Semana que vem tem Itapé, no interior de São Paulo E daqui a três semanas tem um Viva Ouvim também Aqui em São Bernardo Qualquer coisa, acessem o site www.wca.org Acessem também o site da ABCM Para saber das novidades Dos próximos campeonatos Vamos tirar uma foto com todo mundo Pessoal, vem para a gente tirar uma foto Pode vir, competidor, vai, mãe Peace E aí 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 E aí